Um anfitriano aí Eles viviam escondidos Eu vivia quietinho os dois Agora ninguém vê nem perto um do outro Dormindo na rede Fugindo Rapaz, aonde? Olha os gatos que podem Só ver rato brigando Um dizendo pro outro Aí atrás Cuidado hein Cuidado Sebastião Nasce dos gatos do cão O vô quer uma pinga O vô quer uma pinga Galinha vai baixar uns ovos, caipira Não tem nem uma galinha aqui Esses gatos tão bravos Ovo caipira ou ovinho caipira Que? Feidou de novo? Talvez ele resmungando Feidou de novo tio Ele gosta dessa história Nós arrumamos uns ovos, caipira com o bom Eita, trouxeram aí Olha aí pai Olha ela aí Aqui, aqui ela aqui Do seu lado A marmada Essa aí ele gosta Quem conhece essa Quem conhece essa Fala pra ele fazer um repente tio Faz um repente aí pai Daí pioca Filene, você trouxe óleo também? Faz um repente Óleo nós não trouxemos É, óleo de pioca Solta o tom aí Tá aprovado Tá aprovado o voo Esse aí? Tem que reaproveitar Solta o tom, solta o tom Bora Lembra aí daquelas que você cantava Quando você tomava uma Meu amigo A cachaça tá no copo E eu já vou me embriagar Pegando um pedaço de corda Um cabrejo vai virar E aí? E aí? Meu amigo companheiro Me preste um pouco a atenção E agora eu vou ver Deu uma doida Pra melhorar o coração Porque essa cachaça foi feita No sinto do bastião Essa foi Essa foi lá do cu do saci Essa foi boa Foi boa Essa foi A câmera de heladas é boa demais Tô vendo aí, cara É top demais É eu? Vou comprar Tem que comprar um desse agora Nozé O celular do Zé A câmera dele é perfeita Oi, pai Um pouco a turma do Zé Porque quando você era menor Não foi cantor Era mesmo Por que o vô não foi cantor mesmo, hein? O vô tinha uma Cantor Um bocado de mulher Foi Ah, cantor Um bocado de mulher Só Oh, rei cantadeiro Oh, rei cantadeiro Ligou lá no forno Pegou lá Pegou lá O golem Pegou Pensa no rebeiro Segura, baixão Segura Tem cuscuz Aí, o Cauã Você queria? Ele quer conversar com você, Cauã Tá perguntando se as meninas estão de pé ainda Tá namorando com as duas ainda Né, pai? Ô, Cauã Você tá namorando com duas ou com três? Você quer um copo? É? Traz um copo aí pro vô, Cauã Amor, você viu que assim Ela não é tão boa igual assim? Você viu que longe Ela disse que não precisa de abrir não, Adilene Que tem a outra Aí amanhã nós bebe essa A outra vem com a dele de volta Qual? A dele? Então vamos tomar essa mesmo É, abre É? Deixa a dele Vai beber essa daqui mesmo Cimitão é bem melhor É isso Tem que abrir assim Não, não, não Tá com violão Olha que tá Violão Ela entendeu Nada O papai tava contando Ele tinha dado um show, hein? Cante de novo Aquela do show que foi Cante outra daquelas Que o papai já cantou, pai Pra filmar Eu sei lá mais De cabeça Não foi nenhuma Eu nasci e me criei No sertão do Ceará Passei fome Passei frio Mas gosto muito de lá E agora no fim da vida Vim morrer em Cuiabá Acertou Acertou Desgrameira Não, ó A Edilene quando era menina Eu fazia, era romance Ela você a fazia? Ela fazia um romance Escrevia, amor Não, ouça A provada do canto Era boa demais Então, Tonta Faz um exame Pra nós aí Eu fazia escrevendo Não tinha o que fazer Eu enchia o livrinho Sim, mas Tu aí De cabeça Sim, tu não consegue Ela fez isso aí Eu fico bem concentrada Esse aí foi bom Esse tu fez aí É, Edilene Eu não lembro daquele romance Da cabrita que tu fez Sei lá Eu me via fazendo Tudo no mundo Rapaz, mas esse romance Ficou bom Só faltou mesmo A provada Eu fazia e escrevia Página por página Não tinha o que fazer Na época Então tudo puxou Rebaixou o prazo O César também Tem uns romance O papai me via prometendo Que ia levar lá Pra gráfica Pra fazer Lá não tem aqueles romance Era tudo rimadinho Do Cidão, né? Como é que era Daquele lá? Como era o nome Daquele romance lá Cidrão e Helena? Não sei não Tu lembra? Cidão e Helena Teve um monte de jala Tinha Romeu e Julieta Tinha Sansão e Galila Tinha um monte de jala Teve uma época Que era 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 muito mais saudável Era só isso, né? Pra onde você ia Tinha aqueles romance Né? É, porque não tinha Cheio de É, os caras mandavam Fazer Eles mandavam Eles Escreviam Nas folhinhas Até no preto e branco Aí faziam Na Livraria E vendiam Os livrinhos Lá na Itapoca Tinha um monte A Tia Maria Mãe de Vanusa Ela sabia de cor Ela cantava Tudo de cor É Tinha uma voz Fazia as meninas Dormir cantando Eu achava tão bonito Ela cantava Lembra, Tain? Quem? A Tumor Eu lembro Eu lembro dela Ela comprava Toda vida Que ali na Itapoca Ela comprava Então Ela comprava